O reverenciado baixista Richard Bona é um dos músicos mais respeitados no continente africano, reunindo prêmios e trazendo na bagagem referências positivas pela música sofisticada, originário da aldeia de Minta, em Camarões, país onde são falados mais de 250 dialetos, com uma diversidade cultural surpreendente, Richard Bona é um músico extremamente versátil, com um horizonte musical em constante expansão, tecendo raízes musicais dispares com sua habilidade polivalente, Richard Bona promove em sua música o cruzamento de culturas e o encontro entre variados gêneros musicais. O ecletismo do músico africano rendeu-lhe célebres atuações com grandes nomes do jazz, como Rob Hancock, Bob McFerrin, Chico Correa, Joyce Einelow, Mike Storner, George Benson, Brent Forma Salles, Manu Ketch, entre outros. São antológicas as digressões de Richard Bona pelos palcos do mundo, renovando continuamente o seu repertório e construindo um percurso musical único, com inconfundível talento e carisma. Música 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 Você ouviu Radar, com Antônio Carlos Lua. Música Música